Seja bem-vindo ao seu canal de virada, porque a partida só termina quando o juiz apita. E hoje estamos em uma nova edição de Penaltis Malditos, junto ao torcedor vascaíno, que faz conteúdo para o TikTok. João Machado, como você está? Está pronto para esses Penaltis Malditos? Estou nervoso, mas estou bem. Não é emocionada, vascaíno, estudoso da história do Vasco. Eu acho que hoje vão me dar a mal. Assim que, como sempre, vamos começar a explicar o jogo. São cinco perguntas, cada uma delas tem três chances e você vai ter que escolher. Se você acertar, você vai me fazer comer uma batata com pimenta. Se você perder, vai comer. Cada uma desses aqui são os Penaltis que a gente tem. Uma das caixinhas tem uma batata com uma gota, outra com duas, outra com três, outra com quatro, e outra com cinco de pimenta e uma não tem nada que um coringa. Por isso, agora tem seis caixas, você vai tirar uma. Já está misturada, pode ser a que tem cinco gotas, ou pode ser a que a coringa, que não tem nada. Escolha uma dessas caixas para sair do jogo. Essa aqui vai embora. Então, temos cinco Penaltis aqui. Você pode misturar, como você quiser, já pode misturar as caixinhas. Isso. Pronto. Ficou ali. Qual vai ser o primeiro Penalti? Qual é a primeira caixinha que a gente vai disputar? Na ordem. Essa ou essa? Ah, tá. Começamos daqui para lá. Primeira pergunta, João. Está preparado? Está pronto? Não, estou indo. Depois da entrevista que a gente teve, se vocês quiserem conhecer mais da história do João, vai lá no canal que tem uma entrevista maravilhosa. Ele contando como chegou, por que o Vasco. Falamos muita coisa do Vasco. E pelo que eu vi, ele sabe muito de história. Assim que, bora lá. Já estou suando. Vamos ver se ele sabe essa pergunta. O Vasco da Gama é um dos times brasileiros que ganhou mais partidas a times europeus. Em que ano ganhou do Real Madrid famoso do Di Stefano? Foi na gira, lá no Real Madrid, do Di Stefano. Sabe quem é o Di Stefano? Sei. Ok. Bora lá. Ano 1957, ano 1959 ou ano 1960? 1957. 4x3 para o Clube de Regatas Baixo da Gama. Torneio do Paris. 1x0. Já começamos mais. Eu já sabia, depois da entrevista, que ia me dar mal. Assim que, vamos ver qual das batatas tocou para mim. 1x0, parabéns. Já está competindo para a final, então. Vamos, vamos, vamos lá. Só vou te pedir para segurar aqui o microfone. Bora, golaço. Aqui não tem nada. Assim que está ótimo. A primeira é mais fácil para vocês já entrar em calor. E agora eu vou desgostar, não tem uma outra. É isso. Genial. 1x0. Está feliz? Estou, estou. Está competindo, pelo menos, olha só. Está empatando com os migos. Está bom, está bom. Vamos ver agora. O segundo pênalti, a ver como vai se dar ao João. Vamos a ver se dá para passar um degrau a mais. Porque, por enquanto, está o último no campeonato. Então, vamos lá. Segundo pênalti. Ai, falamos tanto na entrevista disso que me parece que eu vou ter que comer a segunda. O famoso Vasco do Espresso da Vitória foi liderado por Ademir de Menezes. Quantos gols ele fez no time? 298, 301, 308. Sabe, tudo menos essa. É, sou... Acho que 298. Resposta final. É. Errou! Errou! Vasco, olha só, hein? No clássico Flamengo-Vasco com os migos, ainda está empatado. Bateu na trave. Foram 301 gols. Bateu na trave. Agora, eu vou te pedir para você negociar o próximo pênalti com todo carinho. Um a um. Parada de virada. Olha só. Mostra aqui para a câmera primeiro. Quatro gotinhas, acho que é. Mostra aí. Está ótimo. Vá. Sem pensar. Se você pensar, pira. Está ótimo, pô. Está gostoso, né? Eu sempre falo isso. Os pênaltis, tipo, as batatas... A pimenta não é muito forte. O problema é quando você perde duas, três seguidas, que aí... Não, tomara que não aconteça comigo. E outra coisa, a pimenta vem depois, tá? Come depois, cai. É. Está coçando, né? É. Antes estava gostoso. Agora está alimentando. Bora para a terceira pergunta. E os pássaros estão como malucos. Bora lá. Terceira pergunta. Você tem que saber essa. Uma aparição, hein? Uma aparição. Romário é um dos poucos jogadores a chegar à marca de mil gols. Sim. Um dos poucos jogadores no planeta chegando à marca de mil gols. Ele chegou a essa marca em 2007. Contra que time ele fez o gol número mil? Se falar sem a opção... Não, não tem. Você pode falar. Não, não. Você pode falar. Se perdeu, come. Se ganhou, certo. Que essa... Que a... Esporte de Recife. A resposta final? É. Gol! Porque, cara... Cara, eu misturo perguntas difíceis com perguntas um pouco mais fáceis. Mas, moleque, pô... Não, essa eu fui no jogo. Eu fui no... Eu não lembro, né? Mas... Te levaram. Então, a história... Claro. Pô, também, cara, eu quero ajudar. Ai, nó! Pega aqui que eu já vou chorar. Pega aqui. Nossa Senhora. Não, pô. Eu inventei essa merda pra me ferrar. Então, vou me ferrar mesmo. A primeira tava cilada. Agora tem que dar... Tá compensando as duas, né? Ok. Vamos lá. Vamos lá. Já tô chorando. Ó. Já tô chorando. Bora lá. Roberto Dinamite é o maior artilheiro do Vasco, com 702 gols. Em que ano ele se aposentou? 1989, 1992, 1993. 1993. Alguma base e fundamento? É por causa da camisa. Tem uma camisa... Da camisa do jogo de aposentadoria dele. Tem escrito aqui embaixo, valeu, Roberto. E é o modelo de 93. Correto, rolaço, pô. Cara, porque... A próxima pergunta... O próximo convidado... Você vai ver, hein? Que eu vou perguntar. Só sobrou. Ah, tá bom. Duas. Duas. Tá bom. Olhando que a última penalti que sobrou é... É... Violento pra você. Ah, pode ser o 1 só, não? Ah, mas já não. Tirei a 1 e ficou 3. Uh, você pode ter tirado aqui o Tia. Caraca. Último penalti, 2x1. Por enquanto você tá penúltimo. Já superou a Armas de Migo. Já pode comemorar. 3 corretos? 3 corretos. Esporte, essa agora e a primeira. Isso, tá empatado então com Felipe Ruggeri. Não, já passou, sabe com quem tá empatado agora? Com Daniel... Com Daniel Browne. Tá bom. Tá justo, tá justo. Ah, se você acertar essa, você vai pra final? Eu vou pra final. Por enquanto, vai pra uma semi. Tá bom, tá justo. Tá justo? Bora lá, acho que foi muito fácil. No dia 3 de maio de 1916, o Vasco da Gama debuta no futebol contra o Paladino Futebol Clube. Qual foi o resultado da partida? Vasco 4, Paladino 1. Puta que valeu, são bananas. Gol. Tem vascaíno na final. Pô, João, parabéns. E agora vamos ver o que me depara o futuro. Caraca, você sabia? Obviamente, uma partida icônica. Começar perdendo 3x0. 3x1. 3x1? 3x1. 3x1. Não, não, acho que é 3x0. Eu errei. É porque o... 3x0. É 3x0. 3x0? É porque tem um gol. Eu acho que o primeiro gol do Vasco é feito por um... Um... Era um remador. Cara, vamos fazer uma coisa. Tudo bem com o remador. Eu quero ir no VAR. Porque eu não vou comer esse pênalti. Se ele arriscou e falou 10x1. Tu falou 10x1? Eu falei 10x1. Bora pesquisar. Bora no VAR. Bora no VAR. 10x1. Deutado por 10x1. 10x1. Eu perdi. Foi mal. Foi mal, galera. Eu perdi. Olha o alívio. Ó, o VAR voltou. Pô, se eu perdesse, assim... Se eu chutasse, assim... Sem eu escutar as opções e ter perdido por causa disso... Imagina, ó. É só pra... É só pra botar a emoção nova. Ah, tá tranquilo. Não, acho que é duas. Duas mocinhas. Tá tranquilo. Olha só, tem Vascaíno na final. Parabéns. Para um pouquinho, eu comi quatro, pô. Parabéns, João. Tem um Vascaíno na semifinal agora. Era final. Agora virou semifinal. Vai ter que defender contra alguém. Vamos ver no final do campeonato com quem é. Você se sentiu bem? Só comi uma batatinha só. Não, tava gostosa. Tava com pimentinha. Depois, no final... Como foi só uma, deu pra... Deu pra amatiçar. É. Então, vou, João, a ver. Onde você está colocado na tava de posições? Você se sentiu confortável? Achou muito fácil essas perguntas? Teria que ter sido mais incisivo? Eu achei, assim... Ah, do Ademir, eu achei bem difícil, assim, saber exatos quantos gols ele tinha. Eu achei até que fosse perguntar sobre os gols que ele tinha na Copa de 50. Aí eu sabia. Aí eu ia falar e quando você falou gols pelo Vasco, eu não sabia responder. Mas as perguntas foram boas. Achei boas, assim. Foi quase uma história do quem quer ser o milionário. Já li uma vez. E aí já voltou. E o Elk e o Daniel Bonfim, que também fez o quem quer ser o milionário. E que ele está, por enquanto, na semifinal contigo. Se alguém fizer 5 de 5, já está na final. Entendi. Bom, galera. Espero que tenham gostado. Não se perca nos outros pênaltis malditos que temos no canal. Obviamente, não se perca na entrevista que temos com o João. Falando de tudo, como ele começou a fazer comentários lá no TikTok e no Twitter sobre o Vasco da Gama. E, obviamente, o canal de YouTube que tem contra esses amigos. E, obviamente, deixa o chavacinho rapidinho aqui para todo mundo nos despedir. Então, me segue lá no TikTok. Arroba João C. Machado, 1898. Também é meu Instagram. No Twitter, arroba Machado C. R. V. G. 1898. E no YouTube, Torcedores Calma. Que é o canal que eu tenho com mais três amigos vascaínes. É, calma. Muita calma nessa hora porque... Tem que ter calma. Porque você vai caindo nesses últimos anos. Tem que ter calma. Galera, espero que tenham gostado. Deixo todas as informações do João na descrição. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau.